Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. O advogado que está à frente do caso Isis auxiliando a família da Isis, da adolescente desaparecida, Ente Baggi Cláudio Daledoni, ele fez uma coletiva de imprensa hoje, no final da tarde, onde ele esclareceu alguns pontos em relação à investigação do caso Isis. E ele negou essa informação que está sendo repassada pelos advogados de defesa do Marcos Wagner, que ele vai ser solto em breve, que não tem provas contra ele. O Daledoni disse que são várias provas que já estão no inquérito e também provas que ainda estão sendo coletadas pela polícia. Eu acredito que tem muita coisa por aí, coisas que talvez ainda não podem ser comentadas. E o mais importante que ele esclareceu nessa coletiva, que é o que a população gostaria de saber, é se esse homem vai ser colocado em liberdade, até porque ele é muito perigoso e representa risco para as pessoas ali da região, principalmente testemunhas do caso Isis. E não, ele não vai ser solto, segundo o advogado Cláudio Daledoni, ele vai ficar preso aí por um bom tempo. Espero eu que ele fique preso até o julgamento. E não significa mesmo que o corpo da Isis não seja encontrado, não significa que sem corpo não pode acontecer um julgamento. Na minha opinião, já disse aqui várias vezes, infelizmente, essa jovem está morta e ele é o assassino. Ele é um psicopata, uma pessoa muito ruim, de um péssimo caráter, um covarde. Fez tudo isso com uma adolescente para esconder o que ele havia feito, já que ele havia engravidado ela. Ele queria continuar mantendo a postura aí de bom pai, bom marido, sendo que quem convive com ele sabe que ele não é nada disso. O próprio sogro, em entrevista, diz que já foi ameaçado por esse homem. Então ele é muito perigoso, a Isis não é a primeira vítima dele e se ele continuar solto não vai ser também a última. É lamentável toda essa situação. Eu vou deixar aqui a seguir tudo o que o advogado disse na coletiva de imprensa. Não esquece de compartilhar o vídeo com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Vamos lá, pessoal. Com relação ao caso Isis, na data de hoje nós tivemos uma reunião com o coronel Hudson, o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. Nessa reunião estava o doutor Silvio Hockenbach, que é o diretor-geral da Polícia Civil, delegado de Polícia, por evidente. Coronel da PM, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Estava também o coronel comandante do bombeiro e o diretor do Instituto de Criminalística. E lá estavam presentes comigo o Rodrigo, tio da Isis, e a Flávia, mãe da Isis. O objetivo dessa reunião, evidentemente, foi para que tanto o Estado, por intermédio de suas altas autoridades, que estão empenhados aí com todos os recursos possíveis investigando esse caso, quanto a dor desta mãe, que precisa passar esse ciclo, e a dor desse tio, que foi muito interessante no início dessas investigações, pudessem ali colocar as questões. Estou muito tranquilo ao compromisso de todas essas autoridades que representam o governo do Estado do Paraná e, por conseguinte, a preocupação direta do governador em resolver esse caso. As investigações estão já em avançado estado. A família saiu contente porque não há nada que já não tenha sido feito. Agora, existem questões que, por evidente, têm que se manter em sigilo. E elas estão acontecendo. Não há como este fato ficar impune. Não existe nenhuma possibilidade do suspeito se ver libertar por agora. O que se tem é especulação, mas eu afirmo com segurança que ele vai permanecer preso temporariamente e que vai se converter essa prisão em prisão preventiva. Aquilo que foi encontrado dentro do veículo são vestígios, é um material de DNA, está sendo analisado pelos melhores peritos nos mais profícuos laboratórios de análise. E ali também se desvelará muita coisa. Existem inúmeras questões. Não existe só a análise das estações rádio-bases. A nossa Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, junto com o Departamento de Inteligência da Polícia Militar, estão pesquisando e estão extraindo dados suficientes a, efetivamente, entregar à Justiça indícios de autoria e prova da materialidade suficientes a se colocar um processo criminal em pé para que os responsáveis se vejam responsabilizados. Não existe a investigação também só em um alvo. Ocorre, entretanto, que especulações diversas estão ocorrendo. Contudo, eu posso assegurar que a investigação está sendo dirigida de uma maneira impecável. Doutor, nessa semana teve a mudança do delegado, responsável pela investigação. E aí, eu queria até entender, essa reunião trouxe, de fato, segurança para a família, para o senhor também, de que agora a investigação, o inquérito policial deve ser tocado com mais celeridade. Era uma preocupação da família mesmo, essa questão da investigação? Veja, a preocupação da família não é com relação à investigação, porque a família sempre foi assistida. Pelo doutor Jonas, que iniciou, e agora saiu de férias, mas o estado da investigação sempre esteve avançado, e nunca foi omisso ou negligente, pelo delegado que assume, um delegado novo, muito inteligente, muito capacitado, que está sendo amparado por diversos organismos e unidades de investigação do Estado. Então, a família, a família foi para ter esse afago e essa possibilidade desse aparato do estado de repressão da segurança pública receber a família é algo que humaniza a segurança pública. E para deixar claro que todas as autoridades estão empenhadas na questão. Isso é muito importante, a família tinha essa necessidade e isso foi veiculado, conseguido através de um pedido nosso para o secretário de segurança pública, que atendendo o nosso pedido, acalentou o espírito daquela mãe que precisa ou enterrar a filha ou encontrá-la viva. Uma tragédia que precisa, sim, desse lado humanitário, que as autoridades aqui no Estado do Paraná funcionam e funcionam muito bem. Que está sendo feita uma detalhada investigação para que não haja nenhuma possibilidade de se errar ou no suspeito ou nas suspeitas.